Vá da Cardi Vem comigo, vem, pra se distrair também Mararibóia, Magnolia, Palmeira, Barroso e Abitém No Castro e Pecado, na Dama, Coroado e Catarinão Andara e Dendê, Catuia, Malê, Alemão e Pavão Polaria, Prajipina, Itaúna, Santa Alexandrina Pavona, Fogueteiro e Barrada, Tijuca Neilo, Caivaço, Cesarão, Porto Novo e Apoca Turano, Lote e Mil Senado, Camarara Cajuíro, Tirito, Rio Valéria, Penha, Kennedy, Riri e Gambá Serra, Coral, Galo, Salgueiro e Abarão E na Formiga que está Dentro do meu coração bem paixão Minha rainha Foi bom te namorar E sempre no meu fim Eu vou te coroar Linda, divina Achei que iria ficar Mas junto de você Eu vou a qualquer lugar Tenta também Pare de me maltratar Gostosa e cheirosa Eu quero você Mas não dá Nessa circunstância Tanta ignorância Com a relação Vai se machucar Dentro do seu coração Ei menina Me domina Como a primeira vez Me ilumina Me fascina O amor que a gente fez Não julgo a você Não dá pra entender E na memória Uma consultão Todo é motivo Pra lembrar você Todo ciúme Segurança e dor Também é prova Que existe amor Chorar, brigar Voltar Se ambos concordar Não há mal Inércio Capaz de mudar Se pra te amar Não tô legal Eu te amo natural Vem diz o que fazer Pra te suster Se eu me entrego total Se pra te amar Não tô legal Eu te amo natural Vem diz o que fazer Pra te suster Pra te suster Se eu me entrego total Minha rainha Foi bom te namorar E sempre no meu fim Eu vou te coroar Linda, divina Achei que iria ficar Achei que iria ficar Mas junto de você Vou a qualquer lugar André